Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 251 dividido por 25. Quanto que dá? Amigos, 251 é o dividendo, 25 é o divisor. Mas antes da gente continuar, já deixe aquele like se você gosta do nosso canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. Como vocês já bem sabem, a gente deve conhecer muito bem a tabuada do nosso divisor, que no caso é o 25. O dividendo é 251, o divisor é o 25. Vamos estudar a tabuada do 25. 0 vezes 25 é 0, professor, porque é nem uma vez 25. 1 vezes 25 dá 25. 2 vezes 25 dá 50. É mesmo, professor? 2 moedas de 25 centavos equivalem a uma moeda de 50 centavos, exatamente. 3 vezes 25 dá 75. 4 vezes 25 dá 100, exatamente. 5 vezes 25 é 25 a mais, então vai dar 125. 6 vezes 25 dá 150. 7 vezes 25 dá 175. Põe mais 25 que tu chega em 200, que é 8 vezes 25, dá 200. 9 vezes 25 dá 225. Galera, agora que a gente sabe muito bem aqui a tabuada do 25, vamos começar. Olhamos para esse 2. Professor, 2 é menor que 25. Não dá, é mesmo? Pegue mais um algarismo, forma-se o número 25. Opa, professor, 25 já dá para dividir para 25. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um produto mais próximo do próprio 25? Ah, professor, vai ser o 1, professor, porque 1 vezes 25 dá 25. Então, eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 25 dá 25. Escrevo 25 bem aqui e realizo o quê? Uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. 25 tira 25, não sobra mais nada. Zero. Depois de uma subtração, o que eu faço? Eu baixo o algarismo que vem em seguida. Depois de baixar um algarismo, eu sempre tenho que fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um produto mais próximo de 1 sem passar? Professor, um produto mais próximo de 1 sem passar? É mesmo. Então, professor, vai ser o 0, porque 1 vezes 25 já passa. 0 vezes 25 dá 0. Então, ficamos com 0 aqui no quociente. 0 vezes 25 dá 0. Eu escrevo 0 abaixo do 1 e realizo uma subtração. 1 menos 0 dá 1. Se esta fosse uma divisão apenas com quociente e resto, se eu quisesse apenas saber o quociente e o resto, eu diria que o quociente é 10 e o resto é 1. Por exemplo, 251 livros para serem divididos igualmente para 25 escolas, cada escola recebe 10 livros e há uma sobra de 1 livro. Então, se for uma divisão com quociente e o resto, eu acabaria aqui. Mas eu quero fazer uma divisão completa, uma divisão exata. Quero que não sobe nada. Então, eu vou colocar a vírgula no quociente e seguir baixando 0. Então, baixando 0, eu vou ficar aqui com 10. Baixei um algarismo? Tenho que fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Professor, uma vez 25 já passa. Então, mais uma vez eu vou ficar com 0 no quociente. 0 vezes 25 dá 0. É o produto mais próximo de 10 sem passar nessa tabuada, né? Então, escrevi 0 aí. Faço uma subtração que é moleza. 10 tira 0. Ainda fico com 10. Professor, depois de uma subtração, eu baixo um algarismo. Como não temos mais algarismos para baixar, eu baixo quem? O 0. Professor, formou-se que número? O número 100. Depois de baixar um algarismo, faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um produto mais próximo de 100? Professor, o número de 0 a 9 que multiplicado por 25 dá um produto mais próximo de 100? Eu olho para a tabuada e vejo que é o 4. Porque 4 vezes 25 dá igual a 100. Pode dar igual, só não pode passar. Então, eu coloco 4 no quociente. 4 vezes 25 é igual a 100. Escrevo 100 bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor, porque 100. Tira 100 e não sobra mais nada. Tira 100 e não sobra mais nada. Então, acabou. Não sobrou mais nada. Acabou-se a divisão. Por exemplo, se você comprar um produto por 251 reais e dividir o pagamento em 25 parcelas iguais, cada parcela terá o valor de 10 reais e 4 centavos. Por exemplo, se você multiplicar 25 vezes 10,04, como o resto foi zero, não sobrou nada, Então, basta multiplicar o divisor em um quociente, fazer essa multiplicação aqui e o resultado será o dividendo, 251. Quer ver? Vamos fazer aqui, 25 vezes 10,04. Nossa, professor! Você multiplicou 25 vezes 10,04 e o resultado deu 251,00, que é o mesmo que 251 mesmo. Como o resto foi zero, a multiplicação do divisor e do quociente deu como resultado dividendo. Essa foi uma divisão exata. Não sobrou nada. Não sobrou nada. O quociente é um número decimal aqui, neste caso. Tem a vírgula aqui, tá? Então, é isso aí. Se você comprar algo por 251 reais e dividir em 25 prestações, cada prestação terá o valor de 10,04, ok? Galera, a gente fica por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!